Em primeiro lugar, eu digo que faço a experiência de receber esse chamado de Deus na fé. Na verdade, a nossa vida é um dom de Deus, a missão é um dom de Deus. Portanto, se trata de colocar a serviço de Deus, servindo a igreja, naquilo que Deus nos dá como possibilidade. Então, na fé, recebo esse chamado, já vim da Bahia, agora para Santarém e agora para Rondônia. O que eu peço a Deus é que continue me iluminando e assim eu possa, a cada dia, renovar essa experiência de que aquele que nos chama e nos dá a missão é o mesmo que nos sustenta. Só pela graça de Deus podemos cumprir missão com uma extensão tão grande e uma missão tão desafiadora. É claro que conhecemos um pouco da história de Porto Velho e da sua ação evangelizadora através dos encontros na CNBB com Dom Moacir, há poucos dias me encontrei com ele. E mais, o primeiro passo importante em chegando em Porto Velho é estar aberto para conhecer, para visitar, para me reunir com os leigos, com as lideranças, com os conselhos pastorais, com os padres, os religiosos e as religiosas, escutar muito Dom Moacir, a ser bispo já há 13 anos. Então, o que queremos é ter esse coração aberto. Hoje, no momento do anúncio, da notícia, da comunicação através da Rádio Rural de Santarém, depois na coletiva de imprensa, com os vários meios de comunicação, na verdade, a voz embargava muitas vezes e não conseguia expressar tudo aquilo que vinha no coração. Porque aqui no oeste do Pará, na Diocese de Santarém, tenho recebido todo o carinho do povo, dos padres, dos religiosos, das comunidades. E eu digo que eu agradeço muito a Deus esse tempo em que estou aqui, permaneceria até o final de fevereiro, pedindo que toda esta bênção que eu tenho recebido possa ir comigo e, é claro, levando também o povo do Tapajós no coração. E o que eu digo é, não esqueça, me inclua na sua oração para que a graça de Deus me acompanhe. Afinal de contas, eu conheço toda a minha fragilidade e as minhas pequenas capacidades, mas eu sei da graça de Deus. Um abraço, Deus fique com vocês.